A noite caiu, o fio chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou, não aumente a minha dor A noite caiu, o fio chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou, não aumente a minha dor Sai, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor, você me desprezou Abra essa porta, não seja criança Quantas vezes tem o que dizer Melhor a morte que perder você Que amor A noite caiu, o fio chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou, não aumente a minha dor Sai, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor, você me desprezou Abra essa porta, não seja criança Quantas vezes tem o que dizer Quantas vezes tem o que dizer Melhor a morte que perder Saia, me deixa sozinha chorando Saia, me deixa sozinha chorando Saia, me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor, você me desprezou Abra essa porta, não seja criança Quantas vezes tem o que dizer Melhor a morte que perder você